Você viu que tem uma polêmica A minha vida é essa Tá rolando uma polêmica com o seu nome, né? Aí você apareceu na minha frente Aí você tem Porque eu acho que você tem o direito de entrar nessa polêmica Não Porque assim, enviaram o seu nome, agora a gente quer saber Aí já deram, qual é a pergunta, Lucas? Você tá brigada mesmo com a Fernanda? Rolou um climão ontem? Não rolou um climão, ó Eu e minha amiga Beatriz, estamos aqui Beatriz tá aqui, ó Aqui, a gente acabou de subir o conteúdo juntinha Dando entrevista, aqui, ó, menina Fê Tá tarefada com o programa dela E ela fica fazendo programa, fica fazendo entrevista Fica fazendo conteúdo, fica fazendo publicidade E foi como ela já tinha falado na blogueirinha Ela tem priorizado a vida profissional dela E a família, então Não tem nada muito mais que eu posso falar Mas vocês se afastaram um pouco, é isso? Não é aquela coisa melhores da minha Não, que nem era no programa, impossível Até porque tá todo mundo tentando trabalhar Eu acho que tá todo mundo tentando fazer a vida profissional acontecer, né? Porque é um caminho árduo A gente entra com uma vantagem Porque é inegável O Big Brother dá uma vantagem pra você no mundo da comunicação Mas aí você tem que trabalhar e batalhar pelo seu espaço Então é isso que eu acho que tá todo mundo tentando fazer Você acha que as pessoas estavam esperando muito Que vocês fossem fazer todos os trabalhos juntos? Eu acho Porque vocês começaram com o trabalho juntos Eu acho que teve essa expectativa do público De que a gente ficasse cada vez mais unida Mas eu acho que a vida posicionou a gente em lugares separados Mas não houve briga, nem desavenças Nem nada disso Para com essa história, pelo amor de Deus E por que você ignorou a Beatriz ontem? Eu ignorei a Beatriz na hora? Na imprensa tava rolando isso também Mentira que a gente gravou Olha, eu fui dar entrevista E a gente falou de cavear com rabadura E a gente falou Brasil do Brasil E ela trocou o T pelo H Bom, uma última pergunta E o Ed de Gama, cadê? Menino, olha Se tu repostar essa amigotência mentirosa Eu vou dar nem tu Gente, eu e o Ed somos amigas Eu e o Ed também Eles somos um trio Não é um trio De brincar, de cochilar A gente vai pra casa do Ed E vai brincar e cochilar Gente, senta no sofá Que tem três veinho E fica dormindo Não rolou nada Não rolou, gente É super amigo Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado Uau